Eu tinha uns 14, 15 anos de idade quando nós mudamos de cidade e fomos pra uma cidade grande. Antes disso, nós morávamos numa cidade muito pequenininha, que tinha tipo uns 10 mil habitantes, então eu não podia falar nada, fazer nada que a cidade inteira ficava sabendo. Quando nós fomos pra cidade grande, eu comecei a me sentir mais livre, né, porque é cidade grande, ninguém me conhecia, ninguém sabia quem eu era. Minha mãe me colocou numa escola e ela já foi logo avisando que essa escola não era uma das melhores escolas, que lá tinha muitas pessoas assim, mal caráter, que não queria nada com a vida pra eu não me misturar com esse tipo de gente. Minha mãe sempre foi rígida, então eu já fui preparada pra conhecer pessoas assim. Quando eu cheguei na escola, eu conheci várias pessoas e eu vi um rapazinho lá, todo estiloso, marrento, assim. Minha mãe nunca na vida gostaria de ter ele como genro, né, mas eu gostei desse rapazinho. Logo depois vieram as meninas, começaram a conversar comigo, perguntaram por que eu saí do interior e fui pra cidade grande, e meio que eu já fui fazendo amizades com todo mundo. O professor chegou dentro da sala de aula e o rapazinho, que eu achei estiloso, já começou a fazer graça com a cara do professor. Eu dei um pouco de afastado, porque eu ainda tava um pouco assustada com o comportamento dos alunos, mas me mantive na minha, continuava conversando com todo mundo. Mais ou menos um mês na escola, eu tava na aula de educação física e chegou um rapaz do meu lado e sentou e tal, e conversou comigo e meio que foi me passar a visão de algumas pessoas da escola. Ó, toma cuidado com esse, esse aqui tem o hábito disso, esse aqui tem o histórico assim e tal. E ele falou do rapazinho, né, da minha sala. Ele, ó, você fica de olho, porque vocês estão na mesma sala. Ele é um rapaz assim, que dá muito trabalho aqui na escola. Cuidado pra não te prejudicar. Não, beleza. Só que eu achava o rapaz super estiloso, legal, e eu, né, mantive assim, na minha. Aí ele foi, o rapazinho estilosinho lá, me mandou um oi gatinha no Facebook. Eu peguei e respondi, né, oi e tal, e aí a gente começou a conversar. Uns três dias de conversa, ele me chamou pra ficar. Me chamou pra gente poder sair numa praça. Só que minha mãe não ia deixar nunca eu sair com ele, então eu tive que fazer o quê? Eu tive que mentir pra ela. E foi a primeira mentira que eu contei pra minha mãe. Eu falei que era na casa de uma amiga, né, e minha mãe falou beleza, e eu fui pra praça e fiquei com esse menino na praça a tarde inteira. Quando eu cheguei em casa, minha mãe virou pra mim e falou, né, e aí, como é que foi a casa lá da sua amiga? Eu peguei e falei, ai, foi muito legal, ela falou, sou mentirosa, você acha que eu não sei que você tá mentindo? E me deu uma surra, uma surra, pra eu poder tomar tipo e não fazer mais isso, né, de fugir, de mentir pra ela, pra ficar com o rapaz na praça. Como eu sou nem um pouquinho desobediente, né, quase não era desobediente, eu continuei ficando com o rapaz, só que escondido da minha mãe. E a gente continuou se pegando na escola, atrás da escola, eu sempre tava mentindo pra ela, até que um dia, o meu irmão pegou e viu eu com o rapazinho e contou pra minha mãe. Quando eu cheguei em casa, foi mais uma surra. Só que dessa vez, ela me deu uma surra com o cinto, sabe esse cinto que ele é cheio de pintinhos, assim, que é todo estiloso? Tinha acabado de lançar, tava na moda. Por onde minha mãe me dava sentada, ficava roxa as minhas pernas. Ela me bateu tanto que no outro dia, eu tava custando até andar assim com as pernas roxas. Fui de calça pra escola, né? Mas, assim, eu decidi que, por conta da surra que ela me deu, eu decidi fugir de casa. Porque, ah, cara, eu queria fazer minhas coisas, queria ter liberdade, tava com 15 anos de idade, né? Então, eu peguei minhas coisas e fugi, fui pra casa de uma amiga. A primeira casa que a minha mãe foi, foi dessa amiga. Minha mãe já me encontrou lá e já me arrancou, foi pelos cabelos da casa dessa menina. E lá foi mais uma surra. Minha mãe me bateu tanto. Só que dessa vez, eu decidi revidar. Sim, eu fui contra a minha própria mãe, que tava me batendo pra eu criar juízo. E como eu enfrentei ela, né? Eu levantei a voz, levantei a mão pra minha mãe, ela simplesmente me mandou embora de casa. Já que eu queria fugir, então ela me mandou embora. Já que eu não queria respeitar, então, que eu saísse de casa. Eu peguei e fui pra casa dessa minha amiga. E eu comecei, tipo, a morar lá com ela, até eu avisar pro meu namoradinho, né? Pro rapazinho que a gente tava ficando e tal. Ele decidiu me tirar da casa da minha amiga, e me levar pra casa dele. E aí foi. Só que quando a gente chegou lá, morava ele e o pai dele. O pai dele é uma alcoólatra, um bêbado. E todos os dias chegava fedendo cachaça, sabe? E tipo assim, eu me tornei a escrava da casa. Eu tinha que fazer tudo, eu tinha que arrumar tudo, eu tinha que organizar tudo. E caladinha, porque eu tava morando de favor na casa dos outros. O pai dele vivia daí em cima de mim. E o meu namorado não tava nem aí. Parece que ele até queria, sabe? Que eu ficasse com o pai. Ele não se importava com isso. Muitas das vezes, eu ficava assim, trancada dentro do quarto até o meu namorado chegar, porque eu tinha um pouco de medo do pai dele, sabe? Até que foi um tempinho assim, já tava uns dois meses lá. Eu saí da escola, porque eu tinha medo da minha mãe ir na escola e me bater. Meu namorado também saiu da escola. Então assim, eu tava bem perdida na vida. Aí teve um dia que eu tava em casa, e aí o pai do meu namorado chegou da rua, tava bem bêbado, e ele entrou dentro do quarto. E ele veio pra cima de mim, pra me alisar. E ali a gente começou uma discussão, eu comecei a falar pra ele parar, e ele começou a ficar em cima de mim. Eu comecei a chorar, meu namorado chegou, o pai dele saiu assustado, de dentro do quarto. E eu tava chorando, e meu namorado chegou, bêbado e drogado. E ali ele virou pra mim e falou, né, por que que você tá chorando e tal? E ele já começou a brigar, porque a gente brigava por tudo. E aí, como ele não sabia o que tinha acontecido, e eu não tinha liberdade de contar pra ele o que o pai dele tinha feito, ele desceu e deu um tapão na minha cara. Foi a primeira vez que ele me bateu. E a partir dali, foi constante. Qualquer coisinha que a gente falava, qualquer briga que a gente tinha, ele me agredia, ele me batia. E eu comecei a viver dentro dessa situação. E eu passei por isso mais ou menos uns seis meses, até descobrir que ele estava traficando. Eu mexi na mochila dele, encontrei drogas. E aí eu fui questioná-lo, fui falar pra ele, por que que você tá usando droga? Para com isso e tal. E lá se foi mais um tapa na cara. E aí, desde então, só foi assim, me agredindo, sabe? Até que um dia ele saiu, o pai dele saiu, eu liguei pra um amigo, falei, não aguento mais viver nessa situação, me ajuda a sair daqui. Aí essa minha amiga foi lá na casa do meu namorado, me pegou, e pegou tudo que era meu, e ele levou embora pra casa dela. Quando meu namorado chegou em casa, e viu que eu não estava lá, ele surtou, ele começou a me ligar, ele começou a falar um monte de coisa, e ele começou a se ameaçar. Ele começou a falar que se eu não voltasse com ele, ele ia se matar, que ele precisava de mim, que ele me amava, assim, e ele começou a falar um monte de coisa, implorando pra eu voltar. Eu, como ainda não estava com o meu psicológico bem estruturado, pra saber direito o que eu queria ou não, e eu ainda gostava dele, mesmo dentro de toda a situação, acredito que na época eu ainda estava meio que dependendo emocionalmente dele, eu voltei com ele, eu dei mais uma chance pra ele, sabe? Só que assim, nada mudou, ele continuou me agredindo, ele continuou, toda aquela situação, foi quando a minha avó ficou sabendo. Minha avó estava sabendo que eu tinha sido expulsa de casa, que eu tinha largado a escola, e que eu estava apanhando o meu namorado. Eu contei também pra ela meio que por cima. E ela tinha falado pra mim assim, olha minha filha, eu acabei de mudar de casa, por que você não vem morar comigo? Sai dessa situação e vem morar comigo. Eu peguei tudo que era meu e fui morar com minha avó. Só que lá na casa da minha avó, eram outros 500, né? Lá eu tinha ordem, lá a coisa era rígida, e como eu não queria desobedecer minha avó pra não perder essa oportunidade de sair de onde eu estava, então eu obedecia bem mais ela. Só que eu continuei namorando. Só que o meu namorado não gostava das exigências da minha avó, do horário que eu tinha pra entrar, que eu tinha pra sair, de onde eu podia ir, de onde eu não podia. Então um dia ele pegou e falou que queria conversar comigo. E aí eu peguei e fui encontrar ele. E tipo, ele me levou numa biqueira, onde tinha um barracão lá, uma casa velha, caindo nos pedaços, e não tinha ninguém lá. E ele começou a conversar comigo, pra ser sincera com vocês, eu não sei nem explicar o que ele estava falando, porque parece que ele estava tão drogado, que ele estava falando coisa com coisa, sabe? E ali ele começou a me agarrar, querer ficar comigo, tirar minha roupa, e eu não, sabe? E a gente começou a, assim, meio que brigando, assim, tipo, me solta e tal, e ele começou a tirar minha roupa, enfim, ele conseguiu fazer o que queria comigo, né? Ele ficou comigo, e me xingou de tudo quando ele terminou, sabe? Tipo, ele terminou de se satisfazer, e me empurrou, e começou a me xingar de tudo, de tudo. E eu comecei a chorar de tristeza, sabe? E ele foi, me deu uns tapas, depois ele saiu e me deixou lá, jogada no chão. E nisso, a minha avó estava me procurando, porque eu tinha horário pra chegar em casa, né? Então, por que que eu não tinha chegado em casa, minha avó assinou a polícia? Só que a polícia falou pra minha avó que só podia sair pra me procurar quando desse tantas horas de sumida, né? Que eu poderia estar na casa de um amigo e tal, então minha avó chamou um rapaz, que era amigo dela, pra poder me procurar. E minha avó saiu me procurando, até que ela encontrou meu namorado, e perguntou pro meu namorado onde eu tava, meu namorado meio que ficou assim, fazendo desfeita dela, e foi quando ela faltou matar ele, sabe? Pegaram ele, minha avó deu uns tapas nele também, obrigou ele a falar onde eu tava e tal, e aí ele pegou e falou, ah, você quer saber onde tá sua neta? Sua neta tá lá no barracão, ficando com um monte de homem, dando com um monte de cara, por isso que quando eu cheguei lá, eu deixei ela lá sozinha, e minha avó foi lá atrás de mim, quando eu cheguei lá, minha avó me encontrou na mesma situação, eu tava no chão, chorando, triste, eu peguei e contei pra ela tudo que tava acontecendo, e naquele momento a gente já saiu de lá, já fomos fazer um boletim de ocorrência, já fizemos exame, corpo de delito, sabe? Só que o meu namoradinho não podia ser preso, por quê? Porque ele era menor de idade, né? E aí eu peguei e fui, voltei pra casa da minha avó. Nisso, passou um tempo, eu descobri que tava grávida, eu fiz o teste de farmácia, descobri que tava grávida, eu liguei pra ele, ele falou, vem aqui pra gente conversar, e lá foi eu de novo, na porta da casa dele, quando eu cheguei lá, ele começou a me espancar, ele me jogou com tanta força no chão, e começou a me bater, começou a falar que o filho não era dele, que ele não queria ser filho, sabe? Ele fez mal, e simplesmente fechou o portão da minha cara, e eu tive que voltar pra casa da minha avó, com as pernas tremendo, de tanta dor que eu tava sentindo, quando eu cheguei na casa da minha avó, minha avó disse que eu tava sangrando, e a gente foi pro hospital, chegamos lá no hospital, a gente fez os exames, o médico disse que eu estava grávida de 10 semanas, porém, por conta da queda, por conta da força que eu fui jogada no chão, e das pancadas, eu tinha perdido meu bebê, né? E aí eu peguei e voltei pra casa. Bom, a partir dali, eu já realmente não quis mais nada, não quis falar com o pai dessa criança, não quis saber mais dele, sabe? Eu tentei usar toda essa história, porque, gente, eu me coloquei dentro dessa situação, fui eu que desobedeci minha mãe, fui eu que me envolvi com a pessoa que minha mãe, desde o início, falou pra eu não me envolver, fui eu que quis fugir de casa, fui eu que quis mudar pra dentro da casa dele, sabe? Fui eu que me coloquei nessa situação, então eu sabia que, de certa forma, eu estava colhendo tudo que eu tinha plantado. Então, eu juntei tudo isso, sabe? Como uma forma de superação, e de conseguir lidar com as minhas dores, com a frustração, e peguei tudo isso pra ser mais forte, uma mulher mais forte. Hoje, eu tenho do meu lado, um homem que me trata igual uma rainha, que me trata super bem, sabe? E nós temos dois filhos. Eu tenho muita, muita, muita gratidão por esse homem maravilhoso que eu tenho do meu lado. Infelizmente, a minha avó não pôde conhecer os seus bisnetinhos, mas eu tenho eterna gratidão pela minha avó, porque se não fosse ela, eu não sei como eu teria saído daquela situação. Oi, oi, my cats, tudo bem com vocês? Olha, o vídeo de hoje é um exemplo pra ir pras meninas, né? Que, às vezes, quer ter liberdade, quer sair, quer se envolver com alguém, e a mãe, às vezes, não deixa, a mãe prende, a mãe não gosta da pessoa que você tá se envolvendo. Mas, gente, muitas vezes, a mãe só quer o bem da gente e a mãe, muitas vezes, também consegue enxergar além dos nossos olhos. Então, muitas das vezes, quando a mãe da gente fala não faz isso, não se envolve com tal pessoa, é que ela já tá enxergando lá na frente a consequência do que pode ser causado. E, então, fica de exemplo, né, pra gente tomar cuidado com quem que a gente envolve, com as escolhas que a gente toma na vida, porque igual ela fala na história, ela tava colhendo tudo que ela plantou, ela se colocou dentro dessa situação. Então, toma cuidado com a situação que você se coloca. Às vezes, brigar com a mãe da gente por conta de uma terceira pessoa só faz a gente perder na vida, né, porque sempre é um rapaz e mãe em primeiro lugar, vocês sabem que é uma uma lei da vida isso e fica de exemplo, né. Deixe nos comentários o que vocês acharam dessa história, me manda essa história também, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.